Acabei de jogar ó, bateu ó, olha o tamanho da tilapa aí ó, ó, escapou rapaz, escapou Acabei de jogar e bateu, olha lá galera ó, batendo ó, olha lá, ó, errei Errei, vou colocar mais, ela não roubou o camarão não, não roubou não, tinha que ter esperado mais um pouquinho Vamos ver ali agora, vamos ver se vai, olha onde eu joguei agora, olha lá A cara que já bate, já joga e já bate ó, olha lá, está batendo já Ó, já bateu ó, olha, olha, não sei se é grande ou pequena, mas foi só dar uma arrastadinha Olha lá, ó, está na boia, ela está tamanhosa demais Ó, puxa um pouquinho, ela já dá sinal Ó, vai lá E ela deve ter levado o camarão Ele levou o camarão e olha como é que está debaixo da boia, fervendo ó Ó, na beiradinha, tirado de 3, 4 quilos e não quer pegar Ó, olha lá Olha como é que está debaixo da boia, tirado de tilápia Ó, olha ali ó Vou tirar o camarão que acho que já acabou o camarão Ó, olha lá galera, ó Ó, provavelmente a tilápia é grande, ó Ó, vou deixar ela levar, ó Ó Ó Quando faz assim é ela, ó Olha lá, ó Olha lá, no pulo, ó Ó galera, ó Ó E grande, hein Ó No pulo, ó Olha lá Ó Ó A dobradura ó Ó Eee, Will Ó É grande, hein Tirada, boa, boa Boa, olha lá Ó Peguei no pulo, hein? Ó, a briga, ó Ó Ó Aê, Caconde Segura, Caconde Ó Tirar pra boa mesmo Boa, boa, boa É que eu tô filmando aqui, tô no molinete, né? E aí fica mais bravo ainda Pra tirar, mas é boa Ó Aí, ó Cidade de Caconde aí, ó Olha que briga boa, a tirápia é boa Ó Ó Micrinho, ó Que briga, olha que briga Que coisa mais linda Ixi, nilona, hein? Ó Já tá morrendo já Ó Olha o tamanho dessa tirápia, galera Ó Filmar bem de pertinho pra vocês verem Ó Ó Ó Ó Ó como é que briga bonito, ó Tem que deixar cansar muito Aí, ó Camarãozinho, ó Boinha, palito Mais ou menos um metro e meio Ó Olha o tamanho dessa tirápia, mano Olha que gordura Que coisa mais linda do mundo, ó Olha só Que tirápia bonita, gente Olha Tilápia Tilápia é isso aí, galera Não tilápia Qualquer peixe Deixou brigar Cansou Olha, ó Pode tirar Arrastadinho, ó Não precisa tá usando passaguá Pegando na linha Pegar muito na linha A linha não aguenta Arrebenta, né? Aí, ó No arrastadinho, ó Aí, ó Tô sem passaguá Tô longe Aí, ó Pronta Tirou aqui no arrastadinho, ó Olha lá Azulzinha na boca Ó Ó Ó Aí, galera Tamanho dessa tilápia, ó Olha Aqui fica até melhor Mais escura Olha lá Ó Lindo, 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 lindo Que tilápia bonita Gorda, cara Olha É isso aí, galera Mais uma aventura nossa aí, ó Caconde É empresa muito bonita, gente Vale a pena Quem quiser Tiver oportunidade De algum amigo Pro lado de cá Vem que vale a pena Tá bom? Valeu Beleza Beleza A CIDADE NO BRASIL